O vídeo mostra o cruzamento da rua Tupinambás com Guianás, na Vila Brasília, em Aparecida. O carro prata vem na preferencial e bate no motociclista que avança o sinal de pare. Esse foi um dos últimos acidentes no lugar que coleciona várias batidas. Quando essa avenida se tornou a principal aqui da vila, ele deveria pôr alguma coisa aqui para proteger o povo. No cruzamento é fácil perceber o problema. De um lado da rua, o que sobrou de uma sinalização de pare. Já deste lado aqui da rua, praticamente não tem sinalização. Os moradores disseram que há cerca de seis anos a rua não é pintada, não recebe a sinalização horizontal. Vivaldo está aqui há três anos na barbearia, né Vivaldo? Já presenciou muitos acidentes? Perdemos até as contas já de quantos acidentes que a gente já ajudou, que socorremos. Acidentes graves. Tem até imagem de alguns, a câmara de segurança sempre vem pegando. No lugar não tem sinalização nem horizontal e nem vertical. Mas os moradores também acreditam que a imprudência dos motoristas é responsável por grande parte dos acidentes. Motoqueiro, principalmente, que costuma passar aqui, tem um sinal ainda muito pequeno do pare ali, mas a pessoa tem a consciência que ali tem que parar. Ele ainda diz que o fluxo de veículos cresceu muito na região e isso contribuiu para aumentar os problemas. Essa rua aqui, Rua das Guianas, ela é muito movimentada, porque ela faz aqui, o pessoal pega ela para chegar até o Cruzeiro do Sul e aquela região. Seu Ednor, morador da Vila Brasília há mais de 40 anos, reclama que à noite a situação é ainda pior. Porque falta iluminação, né, aí fica muito mais, fica difícil. Quem trabalha ou mora próximo ao cruzamento convive com medo. Aí está sempre cheio de gente, é perigoso uma hora um carro invadir aí e machucar o pessoal. Nós não estamos deixando mais nossas crianças brincar aqui na rua, tem que brincar só dentro de casa, lá no quintal, por quê? Porque o perigo de acidente aqui é constante. Tudo o que eles querem e já pediram para a prefeitura é uma providência rápida, para que cenas como essa não se repitam. A tendência é descer e entrar, né? Ir para a calçada e pode pegar alguém também. Com certeza.